O Hospital de Campanha do Ibirapuera encerra atividades agora dia 30 de setembro e encerra com 99% de aprovação dos pacientes que foram ali tratados. O declínio da pandemia em todo o estado de São Paulo, mais acentuadamente aqui na capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas, permite que neste momento o governo do estado possa determinar o fechamento do Hospital de Campanha do Ibirapuera após cinco meses de atividades contínuas. Ao longo deste período, o Hospital de Campanha do Ibirapuera atendeu 3.200 pacientes e foi fundamental no enfrentamento da Covid-19. Este Hospital de Campanha foi importante não somente para os pacientes da capital de São Paulo, mas também para pessoas que precisaram de atendimento de 106 municípios do estado que ali foram acolhidos, tratados e salvos no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Pesquisa espontânea da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo indica que 99% dos pacientes consultados aprovaram integralmente o atendimento recebido no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Com o encerramento das atividades, todos os equipamentos deste Hospital de Campanha do Ibirapuera serão doados para entidades assistenciais e unidades de saúde pública do estado de São Paulo. O Hospital de Campanha do Ibirapuera é o último dos hospitais de campanha que ainda estava em operação aqui no estado de São Paulo. Todos, aliás, na capital e no estado, cumpriram bem a sua missão de salvarem vidas. E quero, portanto, fazer um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e todos os profissionais de saúde que atuaram nesses hospitais de campanha em São Paulo. Uau!